Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje, do livro Jesus no teu dia a dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes, é a número 27, impaciência. Nos momentos de impaciência, recorde-se da paciência inesgotável que Deus tem conosco. Nos momentos de impaciência, lembre-se da paciência ilimitada que Jesus tem com a humanidade. Nos momentos de impaciência, não ouvi de a paciência interminável que os Espíritos protetores têm com você. Desta maneira, nada justifica sua impaciência com a vida e com as pessoas. Da mesma maneira que o doente em estado grave, não pode se dar o luxo de escolher o médico de sua preferência. Você também, na condição de doente da alma, não se pode dar o luxo de ser impaciente com ninguém. Já que muitos ao seu redor, suportam com paciência suas crises e seus caprichos. Pense na paciência da esposa, frente às manias do marido. Na paciência do marido, frente aos ciúmes doentios da esposa. Na paciência da mãe, na criação de seu filhinho. Na paciência do filho, com o pai idoso. Como vê, todos necessitamos ser pacientes uns com os outros. Porque não existe ninguém que não necessite da paciência alheia em relação a si mesmo. Então, tenham paciência e muita paz.